Santos jogou bem, teve dois gols anulados, mas foi derrotado pelo Flamengo. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera, Santástica, tudo bem com vocês? Eu sou Wanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, tô aqui pra falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Tudo bom com vocês? Deixa eu mandar um abraço aqui pra toda a minha audiência aqui do Brasil inteiro, tem gente do Nordeste, do Sul, da região Centro-Oeste, né? Todos acompanham o meu canal, pós-jogo a gente faz aquela live esperta, né? Sotaque carioca que chega do eu aqui agora, nada contra os cariocas, né? Mas vamos lá. Lembrando que esse vídeo aqui tem o patrocínio do OneFootball, o maior portal de futebol do mundo. Meu amigo, se você quer acompanhar tudo sobre futebol, você tem que baixar o OneFootball. É só você clicar no link da descrição aqui, baixa esse aplicativo no seu celular, escolha ali o seu clube de coração, no meu caso é o Santos, e aí vai embora. Aí você fica sabendo de tudo, estatísticas, tem análise do jogo, a sua opinião, o que você achou do primeiro tempo, do segundo tempo, enfim. Tudo você fica sabendo no OneFootball. Se não baixou ainda, baixa que você vai ficar bem informado. OneFootball, o maior portal de futebol do mundo. Olha só, o Santos jogou bem contra o Flamengo. Eu gostei do Santos nesse domingo, viu? Jogou bem, muito bem, com muita vontade, o time entrou em campo, né? Teve uma alteração, duas alterações, na verdade. O Jobson entrou na primeira volância ali. E o Raniel, que voltou ao time, jogando de atacante, entrou muito bem também. Logo no início, a 11 minutos, o Santos fez um gol. Uma bela jogada do Marinho, né? Que deu um drible ali, um corte e o cruzamento do Pará para o gol do Raniel. Aí chama o VAR, né? Na hora, cinco minutos depois, o gol anulado, o Raniel estaria em impedimento. Beleza. Seis minutos em seguida, soltou a bola, mas falta para o Santos. Marinho bateu, Jobson foi na bola e a bola acabou passando, né? Para mim, acho que é uma falha até do goleiro do Flamengo, mas tudo bem. Passou e VAR novamente, né? O Santos teve o segundo gol anulado. Mas foi uma conclusão, foram seis minutos depois. Bom, você que joga futebol, já jogou e tal, você ter gol anulado. O segundo gol anulado, o time dá aquela desmorecida, né? Porque você vai naquela, quer comemorar e tudo. E aí o Santos teve o segundo gol anulado. Foi para cima, tentou, 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 tentou. No finalzinho, nos acréscimos já no primeiro tempo. Felipe Jonathan, numa infelicidade, acabou tocando errado uma bola no pé do Gabigol. Gabigol cabelou ali com o Mikael e foi lá e acabou fazendo um a zero o Flamengo. Virou um a zero. No segundo tempo, o Santos mexeu, fez algumas alterações. O time Flamengo mais administrando a partida. O Flamengo com um elenco muito mais forte do que o Santos. Mais administrando, saindo ali por uma, duas bolas ali. E o Diego Alves acabou fazendo a diferença, né? Defendendo grandes bolas ali. Inclusive, uma do Raniel, que foi a última, né? Que ele acabou depois sendo substituído, né? E o Santos. Para falar de goleiro, o Santos, o João Paulo jogou demais, né? Jogou demais. Acho que agora resolvemos o problema no gol, né? O João Paulo é simplesmente o melhor goleiro do Santos na atualidade. Me perdoe o Vladimir, mas vai ter que penar um pouquinho para voltar ali. É bom que ele fique atento, né? Porque o João Paulo agarrou com unhas e dentes ali essa oportunidade, o Santos, né? Tentou, tentou, tentou. E aí, aquele velho problema nosso do meio campo, né? Que cansou. Sai o Jobson. Substitui. Ele recuou. O Diego Pituca na primeira volância ali. Depois tirou o Sanches, que perdeu um gol feito. E depois ainda entregando o ouro ali, né? Escorregou e perdeu uma bola para o Gabigol. O Flamengo teve chances até de fazer dois ou três gols. Só o Gabigol perdeu dois gols, assim, que fora de sério. Muito fácil. Mas ele perdeu. E o final do jogo foi 1x0, né? Gol do Gabigol, inclusive, que fez aniversário nessa quinta-feira. Eu ficar batendo aqui em decisão de arbitragem, de vídeo, que os caras demoram quase dez minutos para definir o que foi ou não. Eles ficam ali pegando o beabá, pegando a regra e achando com pinça. Se a lista da camisa do cara estava na frente da outra, do outro, não vou entrar nisso aqui, porque é chovendo molhado. E tem toda uma mídia, a grande massa, né? Que é o que interessa mesmo para a grande massa aí. É uma vantagem que a gente já sabe o que é. Então, assim, eu não vou nem entrar nisso tudo. Eu quero falar da evolução do Santos. E o Santos jogou muito bem nesse jogo de domingo. E mostrou, e deu um alento, porque, assim, começa a dar uma... Opa! Nós temos um time. E temos um padrão de jogo agora. Ah, é o Cucabó? Cara, pode até ser. Mas é uma coisa diferente. O time mostrou vontade, mostrou, né? Dedicação, empenho. E nós temos aí dois pontos fortes, que é o Marinho um lado e o Soteudo do outro. A arbitragem eu não vou nem discutir, cara. Porque, assim, não adianta nada. E a gente sabe. Quando passa o ponto de você receber mensagem de corintiano, de São Paulino, de palmeirense, falando que o Santos foi prejudicado, é porque você vê, né? Que a coisa tá... É uma boa vontade com certas equipes aí. E não é só nessa. O jogo contra o Palmeiras. O pênalti que foi dado, né? Que eles acharam ali. Ontem teve um lance no braço do Gustavo Henrique. Também não foi dado pênalti. Nem olharam. Então, assim, são dois pesos e duas medidas contra o Santos. No jogo contra o Internacional, que na hora que o Santos faz um gol, um gol de empate, lá em Porto Alegre, o Santos perdia por um a zero. O Soteudo cruza uma bola na área. O Caio Jorge divide com o Marcelo Lomba, né? Que é o goleiro do Internacional. Foi pênalti também. Não discutiram nada. Marcaram a mão na bola dele lá. É assim, são aqueles critérios que eu falo. É o VAR caseiro, né? Mas é um VAR caseiro que, quando é o Flamengo que joga contra o Santos, ele funciona ao contrário. Dá pra entender isso aí? O Santos não tem representatividade na CDF, nem na Federação Paulista. No jogo de volta do Campeonato Paulista contra o Santo André, que teve uma expulsão lá com o Carlos Sanches, aí o Pérez, não, eu vou reclamar na Federação Paulista. O jogo seguinte, que foi contra o Novo Horizontino, foi um árbitro pior. E no jogo contra a Ponte Preta foi outro árbitro pior ainda. Então, o Santos tem que jogar muita bola, esquecer de arbitragem e esquecer bastidores. Tem que jogar muita bola pra não depender de arbitragem. Porque é mais uma vez, contra tudo e contra todos. Simples. Contra tudo e contra todos. E aí você tem que aguentar ainda, se você assiste alguns programas de TV, jornalistas com um sorrisinho de canto de boca, é verdade, é. Não, mas tá certo. Pô, claro que tá certo. Oito minutos depois, o cara pensando. Sabe o neurocirurgião, se tiver algum médico aqui, o neurocirurgião, ele faz uma cirurgia no cérebro da pessoa, é com câmera, com uma microcâmera ali, que o cara vai olhando ali, ó, né? É assim, o cara não pode mexer, porque se ele triscar um milímetro ali, ele erra. Então, assim, contra o Santos, milimetricamente eles acham as coisas ali. Contra o Santos. Contra os outros, não. Aí vai embora. É pênalti que o cara mexe aqui, ele marca. Só que teve pênalti ontem, não marcaram. Teve uma falta, que pelo menos o Gustavo Henrique era pra ter sido expulso com a falta que ele fez do Marinho. E nem revisaram antes. Não, foi impedimento, que não tinha impedimento, gente. Pelo amor de Deus. Arbitragem horrível, sofrível. Mas eu volto a falar do Santos, que eu gostei de ver o time ontem. O time jogou bem, jogou com vontade e mostrou um padrão de jogo. Temos aqueles problemas de meio campo que a gente já sabe. O Jobson, o Carlos Sanches, que não tá jogando nada, né? Há muito tempo. O Carlos Sanches não voltou ainda do ano passado. Ele tá ainda em 2019. E o Soteldo foi... Quando foi acionado, o Soteldo desequilibrou, né? Foi lá na ponta, deixou o Isla, deixou aquele outro René lá. Tudo na saudade lá e fez o que fez. E o Santos sofre com problemas ainda de banco de reservas. O Santos não tem banco. Quando vai substituir, você vê do Flamengo, entrou o Diego, depois entrou o Isla, depois entrou o Arão, o Everton Ribeiro e o Santos entrou na molecada. Então, assim, foi doído, mas foi uma derrota com sabor de derrota mesmo. Porque o Santos poderia ter vencido ou até empatado. Essa partida merecia a chance melhor. Jogou bem, jogou melhor contra o Palmeiras. Jogou melhor contra o Flamengo. Então, isso que é o alento, né? O time começa a mostrar uma cara. Eu acho que é só uma questão de encaixar. Tem um jogo contra o Vasco agora na quarta-feira. E vamos torcer para que o time melhore, né? Vamos torcer para que o time melhore, que a bola entre. Que agora tem que entrar duas para valer. Tem que entrar três, né? Tem que entrar três para valer um. Aí não sei contra o Vasco como que vai ser. O jogo vai ser no sábado, na quarta-feira à noite. Então vamos aguardar aí, torcer para uma vitória do nosso peixão. Hoje tem live às 18 horas. A gente vai falar mais sobre o Santos Futebol Clube. Debater um pouquinho mais, né? E tomara que já tenha a volta do Alisson vir. Tem algumas coisas que podem mudar nesse Santos aí. Gostei muito do Raniel, que entrou bem. Acho que é interessante essa entrada dele. Boa do jeito que ele entrou. Fez até gol. Estava impedido, mas fez gol. Estava um pouco fora de time, né? Porque toda hora é impedimento ali também. Mas vamos aguardar e torcer para que o Santos melhore e consiga as vitórias. Porque o Santos já caiu para décimo lugar. Então precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, que é importante. Um forte abraço para vocês. Às 18 horas, enquanto marcada aqui, para cima dele, Santos. Tchau, tchau.